Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Depois de 537 dias, 77 semanas ou 18 meses, os alunos da Rede Municipal de Educação começam a retornar para as salas, voltam às aulas presenciais a partir desta quarta-feira. A repórter Paola Oliveira conversou com a secretária municipal de Educação, Satiel Santos, sobre esse retorno. Depois de quase um ano e meio sem aulas presenciais nas escolas, a Prefeitura de Teresópolis confirmou a retomada das aulas presenciais aqui no município, em toda a rede municipal, a partir da quarta-feira, já 1º de agosto. Para falar mais sobre esse retorno das aulas, ao meu lado está a secretária de Educação, Satiel Santos. Satiel, como que as secretarias de Educação e Saúde se organizaram para esse retorno? É um prazer poder falar sobre isso, trazer esclarecimento à população. Nós começamos a organização entendendo o que seria essa retomada. Um momento delicado, onde as unidades precisavam se preparar, preparar as comunidades, preparar os professores para receber nossos alunos que estão aí há um ano e meio ansiosos por esse momento. Então, cada unidade escolar fez o seu projeto de retomada. E isso foi uma unidade por unidade, porque cada escola tem a sua particularidade. Então, nós montamos um trabalho base para que eles pudessem se basear naquilo e criaram o seu plano de retomada, considerando o tamanho da sala, quantidade de alunos, espaçamento, o decreto que considerava um e meio, metro e meio de distanciamento entre as pessoas do ambiente. Então, tudo isso foi colocado no plano de retomada, validado com a saúde para um retorno seguro. Então, entre isso tudo, teve adequação em cada unidade para receber esses alunos por conta da Covid, né? Sim, tivemos o cuidado de adequar cada espaço, cada ambiente. Agradecer também a parceria da Secretaria de Obras, na pessoa do secretário Ricardo, que visitou com a equipe cada unidade escolar, entendendo o posicionamento da janela, das portas, o ar que entrava e circulava, para a gente conseguir mensurar a quantidade correta de alunos que podia ficar por turma. As aulas estavam previstas para retornar na segunda-feira, porque, junto com a Secretaria de Educação, a Prefeitura resolveu iniciar somente na quarta-feira e não no início da semana. Perfeito. Na verdade, tivemos alguns imprevistos relacionados à merenda. Cerca de 15 dias atrás, nós tínhamos previsto o retorno. Contudo, a empresa que forneceria a proteína, no dia da entrega, decidiu romper o contrato, sem nos avisar com antecedência. Isso nos levou a atrasar, infelizmente, o início das aulas na rede municipal em Teresópolis. Vencemos essa etapa. Quero deixar frisado também que hoje, dia 31 de agosto, todas as unidades escolares estão recebendo o restante da merenda. Tem 21 carros fazendo a entrega, fazendo a rota por toda a cidade. E amanhã, 1º de setembro, retornamos às aulas presenciais do nosso município. As escolas também receberam os novos uniformes, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa entrega. Recebemos uniformes novos, tão lindos. As crianças adoraram. Muitos elogios nós recebemos pelo uniforme. Um cheval de qualidade, com sete peças. Tem casaco, tem calça, a camisa, enfim. Qualidade que nossos alunos merecem e precisam. Recebemos também todos os equipamentos nas escolas, pra poder colocá-lo de acordo com as normas sanitárias. Dispenser pra álcool gel, álcool gel. Além disso, as diretoras contam com uma verba descentralizada, que a gente chama de GFED. É a Gestão Financeira Escolar Decentralizada. Esse dinheiro é direto nos cofres da Prefeitura, para as escolas, pra que eles possam gerir esse dinheiro e adequar as unidades escolares. Hoje, nossas escolas estão prontas pra receber nossos alunos com segurança e qualidade. Como você pontuou, muito tempo sem aula presencial, né? O que esse retorno significa pra nossa educação? Muito tempo. Desde o dia 13 de março de 2020, as nossas escolas tiveram as portas fechadas. Não recebemos mais alunos desde então. Claro, quero deixar frisado aqui, além do agradecimento aos nossos professores, que incansavelmente não pararam de trabalhar, as equipes diretivas que estão lá à frente, gerindo todo o processo. Agradecer ao prefeito também pela confiança no nosso trabalho, por sonhar junto conosco. Tem muita coisa boa pra acontecer na nossa educação. E acho que a palavra principal é esperança, é renovo e também desafio. Vai ser um momento desafiador. Amanhã, a partir das sete e meia da manhã, com as nossas portas abertas novamente, vai ser sensacional, desafiador. E eu espero que chegue logo amanhã, às sete e meia da manhã. E ainda tem pais e responsáveis que podem ter dúvidas. Tendo dúvidas, procura quem pra solucionar essas questões? Claro, a Secretaria de Educação está à disposição. Nós funcionamos de oito da manhã às dezoito horas. Eles podem comparecer lá a hora que for, a hora que quiserem, ou então pelo telefone. Os números para contato direto com a Secretaria de Educação são o 3643-1823 ou pelo 2742-8196. Lembrando que os pais e responsáveis que quiserem deixar os filhos em casa ainda, devido a essa questão sanitária que estamos vivendo, assim poderão fazê-lo. E cada escola terá uma maneira diferente de trabalho, como divulgou a secretária. Bom, além disso, saiu agora no final da tarde, foi encaminhando para a imprensa, um protocolo de trabalho nas unidades de ensino. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, será cobrado distanciamento social. Haverá marcações horizontais nas áreas coletivas, indicando o local onde pode ser utilizado ou não. As escolas que têm salas menores vão dividir as turmas em grupos, mantendo o híbrido, um grupo em uma semana presencial e o outro online e vice-versa. Será cobrado o uso obrigatório de máscara, disponibilizado o álcool em gel nas escolas e sempre pedindo que objetos não sejam compartilhados. Além disso, o uso de bebedouros, somente com garrafas ou copos individuais, redução dos horários de intervalos entre as aulas e do recreio. Na hora da merenda, distanciamento nas filas e também nas mesas. A Prefeitura também promete a ferição na temperatura corporal, no acesso do aluno e a limpeza frequente das mesas e cadeiras de todas as unidades de ensino. Ainda sobre o tema, o Ministério da Educação está distribuindo para todo o país uma cartilha orientando como devem ser praticadas as aulas de Educação Física. A publicação da cartilha vai ajudar os alunos a trocarem as telas do celular pela quadra de esportes. Nessa escola do Distrito Federal, que voltou a receber os estudantes no dia 23 de agosto, as aulas estão assim. Poucos alunos, respeito ao distanciamento social, material higienizado antes do uso. Eu faço a higienização do material quando eles chegam, quando as turmas chegam e depois higienizo a mão do aluno para minimizar o máximo que der. Vôlei, handball, basquete, futebol. Esses esportes em que a bola é compartilhada e não tem como higienizar o tempo todo depois de tocar, estão sendo evitados. No guia, disponibilizado pelo MEC, são classificados como situação de baixa segurança. As situações ideal e média de segurança, segundo a cartilha, são as que incluem exercícios individuais ou em pequenos grupos, sempre em lugares amplos e arejados e higienização no final da atividade. E além de todos esses cuidados, o guia também destaca a importância da educação física para a saúde e desenvolvimento dos alunos. Ele traz algumas orientações dos protocolos, como nós podemos estar, como o profissional de educação pode ajudar nesse momento e também ajudar os alunos que estão retornando de uma vida de isolamento, de sedentarismo. Hoje, acho que é a primeira aula de educação física da minha turma, a gente fez a aula do slack, do equilíbrio e a gente fez umas aulas treinando como que faz isso, né? Os passo a passo para poder se equilibrar na corda. Melhor do que ficar em casa no ensino remoto. Muito melhor, né? Ficar estudando o dia todo no celular, a gente não aguenta mais ficar trancado dentro de casa. O Ministério da Educação lembra que seguindo os protocolos de segurança, a atividade física é recomendada. Ela ajuda nas funções cerebrais, na saúde mental e na regulação das emoções. Além do impacto na saúde física, também estimula o sistema imunológico. Nesta terça-feira, a Teresópolis recebeu mais um carregamento de vacinas contra a Covid-19. As imagens mostram a entrega já na Secretaria Municipal de Saúde no bairro da Tijuca, né? Foram 960 doses de vacina da Pfizer. Com isso, já temos um novo calendário de atendimento na Secretaria Municipal de Saúde. Atenção, quarta-feira, 1º de setembro. Adolescentes de 14, 13 e 12 anos com comorbidades serão atendidos. Aí são quatro locais de atendimento. Para quem vai de carro, zona urbana, atenção, está sendo feita uma diferenciação aí nos últimos atendimentos, né? Na zona urbana, para quem vai de carro, quem vai com a mãe, com o pai, com o responsável, Secretaria Municipal de Saúde, Rua Júlio Rosa, 600 doses. No Pedrão, Ginásio Pedro Jaara, atendimento para quem vai a pé aqui no centro da cidade, 600 doses. No interior do município, são aqueles dois pontos de sempre. UBS, bom sucesso, morador do terceiro distrito. E em frente, ao PSF, persegueiros para moradores do segundo. Lembrando que no caso da vacina da segunda dose, para quem vai a pé, quem não vai de carro, quem não vai de táxi, aplicativo, nada do tipo, quem vai lá receber a segunda dose, também deve procurar atendimento no Pedrão, né? A gente não tem informação se será, continuará sendo feito desse jeito, né? Ou se houve essa mudança aí apenas devido ao período de chuvas, né? Temos aí uma frente fria passando, chuva, então não dá para ficar sendo atendido lá aguardando na fila, embaixo de chuva, no bairro da Tijuca. Vamos aguardar aí os próximos calendários. Lembrando que, assim que chegarem mais vacinas, segue o calendário dos adolescentes sem comorbidades. Torcedores do Flamengo, que visitaram a feirinha do Alto no último fim de semana, acabaram encontrando, por lá, três jogadores do Flamengo. Agora, olha só, Bruno Henrique, Vitinho e Rodinei passeando em Teresópolis no fim de semana. Essa imagem foi divulgada pelo Rogério do Teretrem, né? O trenzinho lá do bairro do Alto, um dos trenzinhos lá do Alto, né? Ele divulgou na sua página essa imagem mostrando que os atletas aí do Flamengo deram uma volta, né? Passearam no Teretrem com seus familiares no fim de semana aqui em Teresópolis. Flamengo na cidade, mas geralmente os atletas vêm para cá para treinamentos na CBF, mas dessa vez eles vieram passear mesmo na cidade, inclusive saíram notícias aí nas revistas, em jornais, falando aí das famílias se aproveitando um hotel no interior do município, famílias desses jogadores aí do Flamengo. Vamos agora ao quadro Diário Comunidade. Olha só as imagens. lá do interior do município, cedidas pelo colega José Carlos dos Santos, o Cacau Repórter, que é parceiro aqui da Diário TV. Lá no interior, entre Albuquerque e Boa Fé, tem uma estradinha ali à direita, né? Passa o parque de exposições. Antes de chegar à Boa Fé, uma entrada à direita, uma rua sem saída. E segundo moradores, a Secretaria de Agricultura, semana passada, começou a fazer um trabalho lá, fez aquela patrol, passou a patrol, mas não colocou cascalinha em cima, apenas uma esticada na rua, entre aspas, aí o que ocorreu? Veio a chuva e virou esse lamaçal aí totalmente escorregadinho, os carros ficando pelo caminho, né? Quem estava em casa não conseguiu sair e quem saiu não conseguiu voltar para casa, né? Reclamação de moradores é que havia, né? Todo mundo sabia que havia previsão de chuva, né? Assim como a gente faz em casa, vai chover, a gente não lava a roupa, né? Ou pelo menos não coloca a roupa lá no quintal sem uma área coberta. Então, sim, já sabia que ia chover não era para mexer na rua, né? Espalhar a terra para lá e para cá. Veio a chuva, virou esse sabão, né? Depois da divulgação dessas imagens, a Prefeitura retornou a essa localidade, lá perto de Boa Fé, passou novamente a patrol e espalhou lá aquelas pedrinhas lá, né? Para garantir o acesso. Olha só quanto carro pelo caminho. Que perigo, né? Bom, depois de fazer esse registro, o Cacau continuou viagem em direção ao terceiro distrito e registrou situação semelhante na localidade de Vargem Grande. Ê, Vargem Grande, hein? Olha aí. Olha onde nós estamos. Vargem Grande, rua Custódia da Ponte Cunha, às margens da RJ 130, Tres Alves Fiburgo. É, o povo de Vargem Grande está sofrendo, hein? Olha. Ninguém consegue sair de casa, ninguém consegue trafegar. Eu cheguei até aqui, tá? Olha só. Eu cheguei até aqui, mas eu estou preocupado de ir aí para frente com o meu carro e ficar atolado. Oba. Estou preocupado sim, tá? Até parei aqui, até porque eu não tenho, assim, jeito nenhum, nenhum, nenhum. Parei o carro aqui, ó. Eu não tenho jeito nenhum, nenhum para trafegar, para andar no meio da lama. Eu não vou ficar com o meu carro preso aqui, não. Eu vou a pé um pouquinho mais até aqui à frente, porque aqui também, olha só, preste atenção, aqui também, a Secretaria de Agricultura, como eu transmiti anterior a essa reportagem, a Secretaria de Agricultura passou a patró aqui também, tá? Na rua custódia da Ponte Cunha. Olha lá, a escola lá de Vargem Grande, tem o DPO da polícia ali. E olha só a situação aqui, que os moradores estão com dificuldades de saírem para trabalhar para fazer os seus afazeres do dia a dia, por conta da quantidade de lama. De Vargem Grande, a gente vai para o bairro do Alto. Essa reclamação chegou aqui, a redação, através das nossas redes sociais, né? Um telespectador da Diário TV, morador do bairro do Alto, reclamando do estado de abandono da rua Coronel Sílvio Lisboa da Cunha, que fica próximo da antiga delegacia, atualmente apenas aí o IML e alguns setores administrativos da Polícia Civil e também pertinho do campo do Teresópolis. Eles reclamam de muito mato, lixo para todo lado, carro velho abandonado e segundo moradores, eles fizeram lá o que a prefeitura pede, né? O que pede a prefeitura? Ah, tem uma reclamação, faz via ouvidoria, vai lá, liga o telefone, baixa o aplicativo, mas segundo eles, fizeram essa demanda lá na ouvidoria da prefeitura, solicitando que inclusive ali o campo do Teresópolis cuidasse melhor do seu entorno, mas não foram atendidos. Na granja florestal, os moradores estão reclamando de falta d'água, isso mesmo, voltou a chover, mas algumas comunidades continuam com torneiras secas, olha só o que relata essa moradora. Olha, estou abrindo a torneira e não está saindo água, nem um pingo d'água. Nós estamos assim desde sábado, que não cai água aqui na minha casa e nem no meu bairro. Entendeu? Aí agora eu vou te mostrar a minha caixa d'água para você ver que nós estamos aqui sem água mesmo. Minha caixa praticamente está no fundo, tá? Aí eu vou te mostrar esse vídeo para você nos ajudar aí o que você pode estar fazendo por nós. Olha só, a minha caixa praticamente está no fundo, sem água nem na boia, ó, não tem água nenhuma, tá bom? Eu queria ver aí se você pode estar nos dando uma força aí nessa, tá bom? Muito obrigada, Cacau, tenha um bom dia. Tá aí vídeo que chegou aqui cedido pelo colega Cacau, mostrando a situação crítica, né? Não só da Grande Florestal, diversos bairros. Na semana passada cobramos um posicionamento da CEDAI que informou que é devido à estiagem, mas está chovendo, a gente sabe que nenhuma chuva ainda é suficiente, mas a CEDAI diz que está fazendo manobras, ou seja, hoje manda água para o Morro de Pinheiros, amanhã vai para o Alto, depois o Baio de São Pedro, e assim a gente mesmo pagando uma conta fica sempre aí na expectativa se teremos ou não o serviço. Vamos agora ao diário policial, o 30º BPM fez mais uma grande apreensão de drogas e prisão no bairro da Quinta Lebrão. As guarnições de Patão dando continuidade ao trabalho que realizamos em Teresópolis de combate ao tráfico de droga, realizamos incursões na comunidade de Quinta Lebrão, onde realizamos uma abordagem a um indivíduo que já é conhecido pela prática de tráfico de droga naquela região e que fazendo uma investigação e uma pesquisa junto ao mesmo, ele confirmou que tinha em sua posse uma quantidade de material entorpecente destinado à venda. de posse desse material, conduzimos o indivíduo até a 110 DP juntamente com outro material que está sendo agora apresentado à autoridade policial e em seguida será autuado em flagrante pelo tráfico de drogas. Bom, esse material como foi visto foi divulgado foi produzido pela comunicação aqui do quartel 1.340 quilos 1 quilo 340 de canábis sativa popularmente conhecida como maconha além de um simulaco uma arma de mentira que segundo a polícia seria utilizada para intimidar os entre aspas concorrentes nesse ato criminoso lá na Quinta Lebrão. Agora uma informação da Polícia Civil foi lá na rodoviária Novo Rio mas interessa ao Teresopolitano foi uma prisão três pessoas foram presas na rodoviária Novo Rio que é onde para o ônibus de Teresópolis quando a gente vai para o Rio de Janeiro vendendo passagens de ônibus que foram adquiridas de maneira ilegal usando documentos e dados de terceiros além de passagens falsas olha só lá no Rio de Janeiro e foi a Polícia Civil com o apoio desse grupamento voltado para o setor turístico muita gente desce a rodoviária de lá desembarca para pegar outros ônibus e a polícia já apurando essa informação prendeu três pessoas em flagrante então fica a dica passando pelo Novo Rio ou qualquer rodoviária passagem é no guichê não é um pica-pau vendendo lá na porta da rodoviária oferecendo passagem mais barata se é oferecendo mais barata alguma coisa errada tem então lembrando sempre que quando você compra a passagem no guichê já vai o seu nome vai a informação até é para a sua segurança se sofrer um acidente no coletivo por exemplo então a passagem custa 50 o pica-pau está vendendo por 20 alguma coisa errada tem então e se você perdeu o dinheiro e não conseguiu embarcar nem pode reclamar chegou lá a passagem é falsa a passagem é de um horário de uma linha diferente vai reclamar com quem no PROCON não dá então passagem é no guichê foi prorrogado o prazo para quem é microempreendedor fazer a quitação dos débitos quem tem as informações é o repórter Luiz Bandeira a receita federal prorrogou o prazo para que microempreendedores individuais os MEIs regularizem a sua situação o prazo que venceria nessa terça-feira dia 31 foi prorrogado para 30 de setembro portanto mais um mês para os microempreendedores regularizarem a sua situação quem não não fizer essa regularização terá a inscrição na dívida ativa segundo a receita federal existem 4,3 milhões de microempreendedores inadimplentes que devem ao todo 5,5 bilhões ao governo isso equivale a quase um terço dos 12,4 milhões de MEI registrados no país de um total de 19.047 empresas cadastradas na receita federal em Teresópolis 12.233 são MEI mais de 46% do setor de serviço 29,6% do comércio e 25% restantes divididos entre indústria construção civil e agricultura os débitos em cobrança podem ser consultadas no PGMEI versão completa com certificado digital ou código de acesso na opção consulta extrato barra pendências consulta pendências no CIMEI essa opção também permite a geração do DAES para pagamento A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou mais uma etapa de entrega de cobertores e roupas que foram arrecadados nos últimos meses aqui no município dessa vez o trabalho que é liderado pelo secretário Valdeque Amaral que aparece na imagem teve como destino a localidade do Hélio Barriga d'Água uma localidade lá no interior do município próximo a Vargem Grande foram roupas acasalhos e cobertores arrecadados pelo Centro de Referência de Assistência Social Crais Alto e atendeu as famílias que são referenciadas pela unidade apesar do nome Crais Alto esse centro de referência atende diversas localidades entre elas essa aí no interior do município no terceiro distrito de Tresópolis bom fechando esse boletim informativo olha só uma imagem no mínimo curiosa a gente recebeu algumas vezes essa imagem aqui em Tresópolis o motoboy aqui da cidade eu mesmo já vi pessoalmente fez uma brincadeira chamando para ver se assim não consegue chamar a atenção dos motoristas e outros condutores de moto que não respeitam as regras de trânsito ele deu uma mensagem aí vai para a esquerda dê seta para a esquerda vai para a direita seta para a direita e assim você diminui consideravelmente as chances de se envolver em acidente então com essa mensagem aí com essa brincadeira já que não vai dar seta a ponta com o chifre brincou o motoboy ele fez aí uma espécie de alerta porque a gente sabe que a situação do trânsito em Tresópolis cada vez mais caótica cada vez mais carros cada vez mais motos nas mesmas ruas e infelizmente entre tantos condutores muitos que não respeitam o básico e colocam inclusive terceiros em risco essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo além da nossa página você vê aqui na barriga de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais Instagram Facebook e Youtube lembrando sempre você que acompanha a programação da Diário TV lá pelo Youtube não deixe de se inscrever em nosso canal até mais